Galo, Galo Nesta sexta-feira na cidade do Galo, o Thiago Largue comandou uma atividade técnica e tática. Após vencer o Figueirense na quarta pela terceira fase da Copa do Brasil, o Galo volta a concentrar forças no Campeonato Mineiro. Domingo recebe o Cruzeiro às 11 horas da manhã na Independência. Bem, boa tarde. Certamente é uma partida bem difícil. A gente sabe que tem um adversário qualificado. Mas pelo que o time vem desempenhando nas últimas partidas, a gente também vê um grupo bem consciente do que tem que fazer, se aplicando bem. E acredito que a gente também tem chance de fazer um grande jogo e conseguir a vitória. O Atlético venceu os últimos três jogos contra o rival. E para vencer novamente, conta com o estreante no Clássico, Ricardo Oliveira, que já marcou quatro gols nesta temporada. Não, é um jogo sempre muito complicado. A gente sempre fala as mesmas coisas, né? Se define em detalhes, é um jogo especial. Às vezes não é muito tático, às vezes você não prepara muita coisa para saber como... Quando eu começo o jogo, cara, você já está envolvido completamente no jogo, a sua cabeça está voltada só para aquilo. É claro que a gente treina, é claro que a gente vai estudar pontos fortes e pontos fracos do adversário, se a gente pode dizer assim, mas que a gente possa explorar dentro de um jogo. Faz parte, dentro da nossa profissão, fazer uma análise de cada adversário que a gente vai jogar, como costumeiramente a gente vem fazendo. Todos os adversários que a gente enfrenta, a gente sabe como eles jogam, a gente sabe como eles defendem, a gente sabe como eles atacam. E procuramos tirar proveito em situações em que a gente entende que eles têm alguma desatenção. Mas é um clássico, é um jogo especial, é um jogo diferente, onde certamente todos querem participar. E eu, como falei, me sinto privilegiado de estar podendo participar desse primeiro clássico, vestindo a camisa do Galo. E, com certeza, espero fazer gols e ajudar o nosso time a vencer o jogo. E, com certeza, espero fazer gols e ajudar o nosso jogo.